tá fala rapaziada do meu canal mais um vídeo aí pra vocês hoje é dia de treino vou voltar a gravar e vamos com tudo muito grau e corte chega lá vai ter mais vídeo pra vocês tamo junto Rodrigo do Grau, Conta do Grau e Juan é isso aí, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá e aí Vamos lá. E aí está o solzão, a gente resolveu vir treinar. E aí 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 A melhor parte daqui vir até lembrar é isso aqui, ó Essa aqui Essa ladeira E aí E aí E aí Vamos lá. É isso aí, minhas galera. A gente chegou aqui agora. Vou gravar o treino. E... Só pra vocês. Valeu, valeu. Fui.